Música Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, S.O.S. Save Our Souls. Salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores. Salve as nossas almas, generais quatro estrelas. De 1º de janeiro, senhores generais quatro estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou a nação brasileira. Não é hora de responder com carta de se dizendo a partidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando? Salve as nossas almas, gente dos quartéis generais. Flávio Bolsonaro disse que nunca, declarou ontem, que um golpe nunca esteve em cogitação pelo Bolsonaro. Ou seja, nunca pensaram em dar um golpe. E sabe qual foi o efeito? Grande tristeza, frustração e revolta entre os bolsonaristas. Grande frustração. Então, por isso que eles têm o apelido de gado, né? Se deixaram manipular. Eu não estou dizendo que um golpe nunca foi cogitado. Não estou dizendo que o Flávio está dizendo a verdade. Mas você vê que os bolsonaristas lá, esses que vão morar na porta do quartel, tomando chuva e frio, sabe? São pessoas que não têm capacidade de perceber a realidade. E o Bolsonaro e o bolsonarismo, os seus filhos, a sua entorragem, não estão preocupados com essas pessoas, né? Elas vão lá para a porta do hotel, encher a paciência lá, fazer barulho para os hóspedes, protestando contra o Lula, estar no hotel. Por que o Bolsonaro não disponibilizou a granja do torto para o Lula ir morar nessa fase de transição, né? Aí fica lá fazendo protesto na coisa de hotel. Sabe, eles são umas marionetes, não sabem nem por que que estão ali. Eu tenho muita pena dessa gente, sabe? Pena no sentido de que, eu acho que não, aqueles que cometeram delitos têm que ser responsabilizados, mas são pessoas dignas de pena, porque não têm capacidade de pensar, de perceber a realidade, né? Se deixam manipular. Agora estão lá frustradas, porque elas achavam que iam ter um golpe e o filho do presidente disse que nunca foi cogitado. São as 72 horas mais longas de todos os tempos. É, gente, é isso, né? A gente ri, mas é sério o fato, mas não dá para não deixar de rir, né? Olha, Daphne, por isso que eu falo que comunicação e cultura são são coisas muito, são políticas muito importantes para o Brasil dos próximos tempos, né?